Seu curso foi e continua sendo de suma importância para mim como investidor Jamais eu iria entender da forma que eu entendi e da forma que o senhor explica Se não fosse através do teu curso comoenriquecernabolsa.com.br É um curso que ao meu ver o Brasil precisa conhecer O Brasil precisa saber e a Bolsa de Valores realmente é esse meio É um meio verdadeiro de se enriquecer licitamente O Brasil precisa conhecer o seu curso Eu particularmente te agradeço profundamente, agradeço a Deus E quero que o povo brasileiro através do senhor, através do curso Eu quero que as pessoas conheçam Quero realmente fazer com que elas entendam que há muito mais do que poupança Do que LCI, LCA, Tesouro Direto Existe muito mais, as pessoas, o povo está perecendo por falta de conhecimento O povo precisa saber o que é Bolsa de Valores Porque através da Bolsa de Valores, a médio e longo prazo Com foco, determinação Cada um consegue chegar ao seu primeiro milhão E do seu primeiro milhão para os outros milhões é um pulo Eu digo a você, professor Marcelo Veiga O senhor é um homem abençoado por Deus Te agradeço profundamente E saiba que no depender de mim Muitas pessoas irão fazer o seu curso Porque realmente vale a pena Abre um leque gigantesco na nossa mente E faz com que nós, meros mortais Se Luiz Barsi Filho fez a sua fortuna Um bilhão e seiscentos milhões de reais Ao longo de três décadas É bem possível que nós em cinco, dez anos Consigamos fazer os nossos alguns milhões E povo brasileiro que vai ver esse vídeo Não percam a oportunidade Invistam e façam o curso Comoenriquecernabolsa.com.br Aqui quem está falando é o Rodrigo Garcia Grande abraço, professor Transcrição e Legendas por Quintena Coelho